Ah, não, mas é, escuta só que eu vou te falar aqui agora. Imagina, imagina você, né? Você não vai acreditar, mas não tem gente com mais olho gordo do que a Judit. Não tem. Não tem. É uma zoiuda. Não tem zoiuda essa cobra. Do que essa cobra, Judit? Eu tô falando sério. Verdade. Essa cobra aqui, quando ela cisma com alguma coisa, ó, pode, ó, vem, vem, vem problema. Não tem problema. Na segunda-feira, a gente deu aqui, inclusive, que o jogador Hulk, lembra? O Hulk, o jogador de seleção, ele deu uma BMW de um milhão de reais pra esposa. Uma X7. Uma modelo especial, né? Após ela se formar em medicina. É verdade. Agora você acredita que essa cobra Judit ficou com inveja? Ficou. Colocou um olho gordo de um tamanho e tal? Você não vai acreditar no que que aconteceu com a X7. Vocês lembram que a Judit botou o olho gordo lá no prato da Tarsila? Quebrou dois braços aqui. A Judit, gente, depois que a gente deu essa notícia na segunda-feira, olha só o que aconteceu. Colocou o olho gordo no carro e ontem de manhã o Hulk bateu o carro. Só tem cinco no braço. Tem o olho gordo que essa cobra tem. Só tem cinco, né? Só tem cinco. Agora já não vale nada, né? Já vale 700 cunas. É, o acidente aconteceu lá na região metropolitana de Belo Horizonte, tá? E de acordo com a assessoria de imprensa do atleta, ele tava dirigindo a BMW e um motoqueiro veio e se chocou contra o lateral do carro. Graças a Deus, ninguém se feriu, tá tudo certo. A moto não vai dar pra pagar o que você. O coitado do motoqueiro bater num carro de um milhão, um tênis, um morador filmou. Vamos ver? O Hulk do lado do carro, vamos ver, tem imagem, olha aí, ó. Do nada, o Hulk na otlete, viado, derrubando o motoqueiro, né? O Hulk, viado, do nada, a BMW do homem. O Hulk do nada. Caraca! Mas eu sabia que isso não ia dar certo. Tá vendo? Por quê, Judit? Você já viu o Hulk dirigindo os filmes? Nunca, né? É, vai ter graça aqui. Tomara que o Hulk não fique sabendo que a culpa é tua desses gordinhos. Ah, é verdade. Senão você vai ter que pagar a BMW. Já teve preju. Pra largar a mão de seus zoiuda. Perdeu 300 mil nessa batida. Existe o olho gordo, né, gente? Existe sim. Existe. É claro, sim. Existe o olho seco também, sabia? Eu tinha uma... Cecília, que bonita a sua blusa, Cecília. Ai, 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 ai. Que perigo. A cozinha é muito comum, como o relógio do Jason. Quem deu, você viu o relógio? Ah, eu ia falar, Judit. Eu, hein. Ó, se eu ver o relógio parar de funcionar amanhã, você vai me dar o relógio novo. E notebook bonito. E eu vou querer daquele cara. Para de... Notebook bonito. Para. Sempre quis ter um notebook. Para, Judit. Para. Para, ô, Judit. Deu. Tá louco? Eu... Tá louco? Eu... Eu...